Olá, boa tarde a todos. Nós nos reencontramos aqui, nós, a partir de agora, nos dedicaremos à abertura e à tramitação da nossa segunda unidade da disciplina de direito previdenciário. Bom, o que a gente fez até aqui? Na primeira unidade, você foi apresentado à Previdência Social, você teve o primeiro contato com as características dessa política pública, no que diz respeito à sua operação, aos seus objetivos, aos seus planos de funcionamento, aos seus regimes operacionais, aos seus regimes de oferta de cobertura. Nós também falamos sobre os princípios que regem o sistema jurídico previdenciário brasileiro, falando sobre as fontes do direito previdenciário nacional e, nisso, a gente tentou contemplar as diferentes matrizes normativas do direito previdenciário brasileiro, desde o texto constitucional até os regulamentos mais específicos, mais tópicos. E, em seguida, e já marchando para o final da primeira unidade, nós apreciamos o que a gente pode chamar de requisitos gerais, requisitos genéricos de cobertura previdenciária na esfera do regime geral de previdência social, abordando, inicialmente, a qualidade de segurado, os requisitos para a obtenção e a manutenção da qualidade de segurado, o efeito ou os efeitos da perda da qualidade de segurado, o período de graça, enfim, tudo que gira em torno da qualidade de segurado no âmbito do regime geral. E, em seguida, falamos do requisito previdenciário, da exigência previdenciária da carência, que se coloca como uma imposição de um número mínimo de contribuições prévias para o sistema, como um pré-requisito, como exigência, como, enfim, um condicionador de acesso a certos benefícios previdenciários. Com esse arcabouço, com essa bagagem de conhecimento que vocês agora têm, vai ser possível avançar um pouco mais para que, na unidade 2 que está se iniciando, nós nos dediquemos à análise, primeiro, de quem são os segurados da previdência social no regime geral. Então, a gente vai tipificar, categorizar cada uma das espécies de segurados que participam do regime geral de previdência social. Falaremos também da figura dos segurados voluntários facultativos. Em determinado momento, falaremos da categoria ou do grupo dos dependentes previdenciários. E aí o caminho vai estar aberto. A porta vai estar escancaradamente aberta para que a gente possa avançar ainda mais e trilhar o caminho da análise dos benefícios previdenciários em espécie. é o que mais, na minha visão, é o que mais merece nossa atenção, é o que mais comporta uma necessidade de análise jurídica detalhada, refinada, porque, afinal de contas, é o principal tema, é o principal assunto que provocará a sua atuação profissional. É nisso que as principais controvérsias acontecem, que as principais consultas, os principais conflitos, as demandas, o contencioso, na maior, na mais expressiva porção das vezes, essas questões giram em torno da concessão dos benefícios previdenciários. E, para lidar com esse tema, é absolutamente necessário, é imprescindível que você domine o tratamento jurídico normativo que cada benefício previdenciário recebe, desde a sua versão original até a sua configuração mais recente. E aí eu estou falando do panorama normativo resultante da última reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Tudo isso vai ser objeto da nossa atenção, nada disso passará desapercebido. Então, essa é uma mensagem inaugural, uma mensagem, uma gravação exordial. E, a partir dessa gravação, considerando-se oficialmente aberta a unidade 2, nós avançamos, nós alçamos um degrau acima para a abordagem dos segurados, das categorias de segurados no regime geral de previdência social. O próximo vídeo se iniciará em breve. Até lá.